Pega no bar Molda-o com a carícia das mãos com aquela doçura meiga A que só têm direito aqueles a quem muito amamos Com o seu esmero de progenitor com o pensamento solto A engravidar com as mãos aquele pedaço inerte Daquele rupio comandado por pezinhos de lã Aceitou afago da concha da mão, as carícias dos dedos que o embalam E ele ali está Pai extremoso da criação Progenitor atencioso na definição da forma que decide Descobre No girar A peça Ganha a cintura, fica esbelta com um corpo elegante Sem dieta, sem rugas Com o seu bordir Ele alisa a pela à sua criação Depois a enterra para que ganhe vida Invertendo o sentido da morte que enterra os que já não a têm Oferece ao mundo com a generosidade paternal de quem educou um filho com ternura Com aquela verticalidade íntegra de quem sabe que foi gerado a partir da terra Olha a sua criação e pensa Que para ser feliz Só lhe faltaria igual aptidão para criar o homem novo Um homem que tivesse consciência que as mãos que o modelaram Apenas quiseram inundar O mundo de beleza O mundo de beleza A CIDADE NO BRASIL